Não me vejo sem você Presos num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Dos desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pegado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nesse instante eu sou você Você sou eu Prazer estar aqui com vocês Prazer chitãozinho Amamos vocês Nós somos assim Mais alto Vai! Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Sem preconceitos Este amor inventa novas formas De prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nesse instante eu sou você Você sou eu Adeu 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 Obrigado Essas pessoas maravilhosas Essas pinturas maravilhosas Chitãozinho e Xaroró Obrigado Queremos agradecer a Deus Pela oportunidade que Deus nos deu De cantar ao lado dos nossos ídolos Desde o início da nossa carreira A gente cantava muitas músicas Chitãozinho e Xaroró Obrigado, amamos vocês Que Deus abençoe vocês Um beijo gente Obrigado, tá? Todos nós Obrigado Obrigado Marron Obrigado Bruno Obrigado Bruno Obrigado 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 Obrigado